Fala galera, bom dia, bom dia, estamos aqui num dia muito difícil hoje no mercado, com mão baixa, mas conseguimos pegar aí algumas entradas que deram muito boas aí. Tá aqui, o Euro JPY foi uma, tudo em retrações, tá galera, Sport Residence, Pullback, mais uma aqui no SD JPY, mais outra no SD JPY, todas diferentes, né, GBP JPY, Euro JPY, e GBP USD. Meta batida, temos que cuidar nosso capital, hoje tá muito difícil, e é por isso que com a meta batida já, nessa conta aqui, vamos encerrando as operações nessa conta, certo galera? Um bom dia aí, uma ótima terça a todo mundo, se inscreva no canal, quem não se inscreveu, ativem o sino aí, todas as notificações para receber os vídeos, e tenham todos uma ótima tarde.